Galera, eu tô ficando com uma fama meio bizonhenta aqui na internet de toda vez ficar reclamando de algumas certas dublagens de certos famosos na internet. Mas o meu problema não é quando um famoso dubla uma animação. O meu problema é quando fica ruim. E é por isso que hoje, até porque eu recebo pedidos pra esse tipo de vídeo aqui há vários anos, lá no meu Instagram eu vou falar aqui das melhores dublagens feitas por Star Talents. Ou seja, feitas por pessoas famosas, que não são dubladores profissionais. Mas só as que ficaram muito boas, tá? Não vou falar de mais ou menos, mais ou menos não entra aqui nesse vídeo, não. Ninguém ignorou-te! Eu vou falar das 10 melhores especificamente, tá? Inclusive, vou falar qual é o meu não dublador favorito aqui. Roda a vinheta! Fala, galera! Eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, falando sobre dublagem sobre o universo da dublagem brasileira que eu tanto amo, quero saber se vocês gostam também. Deixa o like no vídeo, porque aí eu posso criar mais conteúdo em cima disso. Eu fico pensando que eu que sou meio lunático por dublagem e se tiver mais loucos aí, então você deixa o like que eu vou fazer mais vídeos. E o primeiro filme que eu vou falar aqui é um que é extremamente lembrado, é claro, A Nova Onda do Imperador. Essa é a história dele. Bom, aliás, minha história. É isso aí. Eu sou aquela lhama. Meu nome é Cusco, Imperador Cusco. Mas não, não é por causa do Celton Mello que é o dublador do Cusco na versão brasileira. Não acredito! Não pode ser! Porque o Celton Mello, como eu já falei aqui no canal, galera ele é um dublador profissional, de certa forma. Ele já dublou vários personagens na sua carreira só que ele ficou muito tempo sem dublar, né depois que ele virou um ator de novela. Então assim, como ele já era dublador claro que tem o mérito dele ser um excelente dublador, na minha opinião. Mas ele não era, de fato, um cara completamente desconhecido da dublagem. Então, eu tô falando de A Nova Onda do Imperador mas não necessariamente dele, que é muito bom. Bom, deu, mas eu espero que entenda que não vai mudar nada. Eu vou construir Cusco-utopia quando voltar. Eu vou falar aqui de outros dois atores convidados desse mesmo filme que deram, na minha opinião, um grande show de dublagem. Primeiro, o ator Humberto Martins, o famoso aí das novelas da Globo só vou falar do ator da Globo praticamente aqui ele fez a dublagem do Pátia, pô! Podia ter deixado você morrer na selva e todos os meus problemas teriam fim! Bom, a Ellen de Feio, você seria idiota. Vamos terminar! E ficou excelente, na minha opinião você consegue sentir a interpretação do cara e a sincronia também no lábio ali do Pátia o que pra mim é a perfeição pra ficar uma dublagem bem bacana. Ele é um ator bem legal também, então show de bola. Viu só como é que dá pra fazer uma dublagem legal convidando alguém? Mas tem que saber atuar, né? Tem que saber atuar diferente de alguns outros aí que chegam lá querendo botar ordem na casa querendo mandar em tudo sem saber dublar, sem ser nem ator. Aí é complicado! E também a Marieta Severo, galera. Conhecida na novela também da Globo, da grande família principalmente ela fez a voz da Isma. Um brinde ao imperador Longa Vida Cusco! Pô, isso é tão doideira que só depois de adulto o Celton Mello eu sempre soube, desde pequeno, não sei porquê mas só depois de adulto que eu descobri que era o Humberto Martins e a Marieta Severo, muito legal. E cara, a gente simplesmente adora a Isma por causa da voz que a Marieta Severo deu pra ela, isso é incrível. Segure, Kronk! Ho, 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 ho! Sinta o poder! Dá pra sentir. Nosso triunfo se aproxima! Agora, já de cara, pra sanar a dúvida de vocês eu vou falar da minha dublagem favorita que quando eu descobri que era um Star Talent eu falei, mano, não é possível, o cara mandou muito bem. Eu tô falando da dublagem do Linguine, especificamente de Ratatouille. O QUÊ? Sim, muita gente não sabe, né, nem sequer imagina que o dublador do Linguine é o ator Tiago Fragoso conhecido também pelas novelas que ele fez na Globo. Não olha pra mim assim! Você não é o único que tá numa enrascada eles querem que eu cozinhe outra vez! Essa ambição não era minha, eu não queria cozinhar eu só queria ficar longe de confusão! Ele dubla tão bem que realmente é difícil você perceber que não é um dublador profissional porque tem alguns que você fala Ah, isso aí é convidado, é que tá legal, mas é convidado. Ele, mano, passa batido. Esse cara tinha que fazer mais coisas na dublagem. É claro, é um baita do ator. Vê se chamam ele de novo. Não, chama quem? Chama… Não vou nem falar mais nada! Você mexeu a cabeça? Você me compreende? Então eu não pirei! E claro, não posso esquecer da Samara Filippo que dublou a Colette, né, no filme do Ratatouille também e também fez um trabalho bem legal. E que precisam chegar à mesa do cliente exatamente ao mesmo tempo quentes e perfeitos cada segundo conta e você não é a mamãe! Frozen, galera. Frozen também é um dos melhores exemplos que tem uma ótima dublagem feita por alguém não profissional em dublagem. O Fábio Pochá, né, que é comediante aí conhecido Pato dos Fundos, televisão... Que, sinceramente, dá um Olaf muito, muito legal bem comparado com o original. Olá, pessoal. Eu sou o Olaf, e eu gosto de abraços quentinhos! Ele conseguiu pegar bem o papel do Olaf o tom de comédia que o Olaf precisava, um tom de inocência ficou perfeito na voz dele. Eu não sinto minhas pernas! Essas são as minhas pernas. Pega meu bombomzinho, por favor. Mas é claro, né, sem clubismos. Vou sair um pouco da Disney, deixa eu ir pra Illumination. Que a Illumination tem o meu malvado favorito que é um exemplo muito bacana também. Ah, claro que verá, vai ver, sim. Assim que eu conseguir. O ator e comediante Leandro Haassu é o dublador do Gru, né. E ele conseguiu fazer algo dificílimo, na minha opinião. Que é fazer esse sotaque bizonhento do Gru de Eu sou o Gru! Ainda assim, atuar bem e também sincronizar com a boca que é o mais difícil, na minha visão. Ele era conhecido por praticar assaltos usando apenas as próprias mãos. Pra mim, é uma das melhores dublagens de Famosos porque ele também se confunde com um dublador profissional. Poucos sabem até que ele é o dublador do Gru. Eu tô tendo uma impressão, uma leve impressão aqui vocês vão ver com o decorrer do vídeo que comediante meio que se dá muito bem em dublar, hein. Vamos chamar mais de comediante aí. Não, não. Ele tem toda razão. O Galinho Tico Liro, galera. Tico e Liro teve também uma dublagem de Famosos. Mas não é lembrada, porque ninguém lembra mais dessa animação. Então eu sempre faço questão de botar Galinho Tico e Liro em qualquer lugar. Porque eu me divirto demais com esse filme. Hebe, por favor, foi isso que caiu em cima de mim da outra vez. Eu não vou recomeçar essa história com meu pai. Daniel Oliveira, ator conhecido da Rede Globo fez a dublagem do Galinho. E na minha opinião, pessoal, é uma das melhores, com certeza. É, só que não dá escrito pare, e é azul, e tem uma nuvem. E me acertou na cabeça! E a Mariana Ximenez, atriz também, não ficou pra trás. Porque ela dublou a pata, né. Também dá um show, eu gosto demais. Evitar o diálogo com seus pais pode causar queda de pena. Aqui, diálogo! Detona Ralf também é um excelente exemplo pra dar aqui. Porque a dublagem do Ralf é feita pelo ator. Inclusive, hoje é ex-BBB, Thiago Abravanel. Ei, aonde vai? E qualquer piadinha que eu ver aí nos comentários… Ah, imaginário que parece o Thiago Abravanel… Vai tomar banho! Não comente mais nada no meu canal relacionado com o business da piada! Além do mais, eu sou uma parte grande do jogo. Tecnicamente, por que você tá aqui? E também, a Mari Moon fez um ótimo trabalho dublando a Vanellope, cara. É a voz completamente marcada no Brasil. Não consigo enxergar a Vanellope sem ela. E muita gente nem sabe que não é uma dubladora profissional. Que todo mundo que foi mal comigo seja… Executado! O Rafael Cortez também, um ator comediante que foi convidado pra esse filme. Tá lá dublando o filme também, eu achei tudo legal. Em questão de convidados, esse filme é um bom exemplo. Ah, detonou, irmão! Falando de Tarzan, galera. Cara, eu me impressiono com a dublagem de Tarzan. Porque eu cheguei a falar aqui no canal que… Ah, eu não sabia que o Tarzan era dublado. Só que na verdade, o Tarzan tem vários Star Talent e eu não sabia, mano. O Ed Mota, beleza, não é considerado uma dublagem, claro, né. Mas as músicas cantadas por ele ficaram bem legais. 10 barra 10, na minha opinião. E o saber pra comandar Tudo isso um dia vai chegar Só que o Eduardo Moscoviz, que é o ator famoso da Globo e tudo mais dublou o próprio Tarzan, show de bola, né. Descobriu recentemente, falei aqui pra vocês, inclusive. Não importa onde eu for, você será sempre minha mãe. Só que o José Santa Cruz, cara, dublando o pai da Jane é uma das melhores dublagens que eu já vi. Mas é claro, ele também já dublou outras coisas. Não era, de fato, né, alguém não profissional. Mas não deixa de ser um famoso. Ele é famoso pelo Zorro Total e tudo mais. Já apareciam várias coisas da Globo, então fica aí. Chani, ah, Chani, já percebeu onde está pensando? No rastro de gorila! Coeli Franco, galera, outra atriz da Globo. Já fez diversas novelas, fez a mãe do Tarzan, a Carla. Ficou muito bom! Eu vejo dois olhos iguais aos meus e um nariz escondido. Ah, achei! O que aconteceu? O que tinha naquela época? Porque a Dina chamava pessoas incríveis, que ficavam perfeitas. E hoje em dia… Enfim. Quer dizer, isso tem a desculpa, não precisa ir lá pra trás. Ah, só antigamente que era bom. Não, vamos falar sabe do quê? De Kung Fu Panda! Não é tão velho assim, é recente! Eu continuo fazendo a voz do nosso amado Panda Po. O dublador do Po nesse filme é o Lúcio Mauro Filho, ator da Globo. Famigerado tuco da grande família. E é simplesmente um trabalho incrível! Uaiá! Macaco, louva-deus, garça, víbora, tigreza! Uaaaah! Up! Altas Aventuras… Não tem o que falar de Up, galera. É simplesmente o Chico Anísio, a lenda do humor brasileiro que dublou o Carl Frederiksen, com maestria na minha visão. Estou vendo você aí atrás. Vai, se manda daqui, show! Eu poderia dizer até que o Carl Frederiksen ele foi feito pro Chico Anísio dublar, sem clubismo nenhum. Bastante clubismo, mas eu gostei muito. Nem que a Vaca Tussa, um filme completamente esquecido. Mas que eu já falei que eu gosto bastante aqui, já fiz vários vídeos aqui no canal. Tem três atrizes famosas, que mandaram muito, muito bem. A atriz Isabela Garcia, várias novelas da Globo, vocês devem conhecer ela. Dublou a Gracie. Tá bem, violência não vai resolver nada. Por que não respiramos fundo? Com calma aí! A Cláudia Rodrigues, atriz da Globo também, já fez aquela série A Diarista. Ela dublou a protagonista, a Maggie, perfeitamente. Eu era fã da Cláudia Rodrigues, na época ela fazia A Diarista. Aí, valeu, rapaziada! É muito legal estar aqui na Pedaço do Céu. E simplesmente Fernanda Montenegro. A única atriz brasileira que já foi indicada ao Oscar. E perdeu de maneira injusta, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que era quem merecia aquele negócio. Ela dublou a Senhorita Calloway com a Perfez... Cara, é incrível! Esse filme tem uma dublagem que tem que ser exemplo pra tudo que você quer botar de Star Talent. Não há aplausos, plateia, nem troféus por aqui. Só os frutos do nosso bom e honesto trabalho. E eu ia até finalizar com o Lenkia Vacatusse, já foram dez. Mas vou falar onze, né? Vou botar mais um número ainda. Pô, eu quero falar de Megamente. Não consigo não falar desse negócio aqui. O que seria de mim sem vocês? É o Thiago Metromen! E eu também, cidadão anônimo! Thiago Lacerda, o ator também da Globo, né? Você vê que os estúdios aqui têm uma grande preferência com o ator da Globo, né? Ele dubla o Metromen, e eu gosto particularmente demais dessa dublagem. Porque, cara, essa é a voz do Metromen. Não tem como, é um cara que se acha. Ele coloca uma interpretação de alguém que é extremamente poderoso. Quase um deus, mas que se acha demais. É perfeito! Enfim, estava livre pra me dedicar ao meu verdadeiro talento. Arrebentar na música. Mais uma vez, ó, ator formado, talentoso. Tinha como dar errado? Não tinha! A fórmula, quer chamar famoso? Chama alguém talentosíssimo e ator, obrigatoriamente! E olha só, Thiago Fragoso, Thiago Lacerda, Thiago Bavanel. Coincidência isso aqui? Meu nome também é Thiago, hein? Imaginago não é meu nome da identidade, não. Thiago! Acho que o segredo é chamar Thiago, hein? Tá vendo aí, ó, o Studios? Thiago? Eu sou Thiago! Coincidência? Acho que não! Enfia a hipocrisia, né? Tô três anos falando. Não, tem que ser um ator muito bom pra chamar, pra estar talento. Senão vai estragar a animação. E eu tô aqui pedindo pra participar de um negócio. Mas bota aí, bota as dublagens que eu fiz aqui. Só pra não tirar o meu da reta. Vocês vão me julgar aí, se eu sou um Luciano ou se eu sou um… Pelo menos um Thiago Bavanel, vai. Ah não, não fala isso não. Ai, droga, eu dei a ideia, agora já era. Oh, não! Essa estranha e bizarra energia me pegou enquanto eu estava segurando uma capivara. E agora eu sou o… Sim, homem tal com o senhor da Oceania, sou eu, o Douglas! Bom, depois dessa bobice, eu quero que você comente de verdade aqui. E deixe o seu like se você gosta desse tipo de assunto. Porque é uma coisa que, de fato, eu não sei se vocês curtem tanto, né. Porque o Imagens Talk Show, por exemplo, que é o meu programa que eu entrevisto dubladores, na época ele não explodiu em visualizações. Mas depois de um tempo que ele foi lançado, explodiu. Tem vídeo lá com um milhão de visualizações, ficou meio bizarro. Então eu não sei o que vocês querem, qual é de vocês. Então comenta aí pra eu saber. E assista também os outros vídeos aqui do canal. Esteja inscrito com o sininho ativado, porque com certeza faltou dublador. Eu sei que faltou dublador famoso, que é muito bom. Comenta aqui, pode rolar uma parte dois, dependendo de vocês, tá bom? Tamo junto, até o próximo, valeu!